Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os milagres eucarísticos. Mais um vídeo de um milagre eucarístico aconteceu em Bolsena, na Itália. No ano de 1264. Já compartilhe esse vídeo com seus contatos. Manda para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer esses milagres eucarísticos que ocorreram no mundo inteiro. Amando o nosso Senhor Deus, para que as pessoas pudessem crer mais que Jesus estava, está e permanece na Sagrada Eucaristia até o fim dos tempos. Então vamos lá agora para este milagre eucarístico que aconteceu em Bolsena, na Itália, no ano de 1264. Vamos pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminando, nos dando clareza, nos ensinando como adorá-lo mais, como adorar Jesus mais na Sagrada Eucaristia, para que o Espírito Santo, ele penetre as nossas almas, nossos corações e nos dê mais fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, então, para esse milagre eucarístico. Um sacerdote de Praga, que viajava pela Itália, um dia estava celebrando a missa na Basílica de Bolsena, quando, no momento da consagração, ocorreu um prodígio. A hóstia transformou-se em carne. Esse milagre robusteceu a fé do sacerdote, que duvidava da presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia. O Papa Urbano IV e São Tomás de Aquino examinaram a Sagrada Espécie e o Pontífice decidiu estender a festa de Corpus Christi a toda a Igreja para que esse excelso e venerável sacramento seja para todos peculiar e insigne memorial do extraordinário amor de Deus por nós. Recentes pesquisas estão de acordo com o testemunho de antigas fontes históricas que dizem que o milagre de Bolsena ocorreu no verão de 1264. Um sacerdote boemo, Pedro de Praga, esteve na Itália para ter uma audiência com o Papa Urbano IV, que naquele verão estava em Orvieto, acompanhado por São Tomás de Aquino e vários outros teólogos e cardeais. Depois que o Papa recebeu o sacerdote, ele regressou à Boêmia, mas no meio do caminho se deteve em Bolsena e celebrou uma missa na igreja dedicada à Santa Cristina. No momento da consagração, quando ele pronunciou as palavras que permitiram a transubstanciação, ocorreu o milagre, cuja descrição está gravada numa lápice. De repente, naquela hoxa apareceu claramente uma carne verdadeira banhada em sangue, exceto a partezinha que estava entre os dedos do sacerdote, o que não ocorreu sem mistério, mas para que fosse mais evidente a todos que a carne era realmente aquela hoxa e levada acima do cálice, pelas mãos do celebrante. Com esse milagre, o Senhor reforçou a fé de Pedro de Praga, um sacerdote de grandíssima piedade e retindão moral, mas que infelizmente duvidava da presença de Cristo sobre a espécie do pão e do vinho, isto é, sobre a aparência sensível do pão e do vinho. A notícia difundiu-se rapidamente e o Papa e São Tomás de Aquino puderam ver imediatamente o milagre. Depois de um exame minucioso, o Urbano IV, o Papa, aprovou a autenticidade e decidiu que o Santíssimo Corpo do Senhor deveria ser adorado através de uma festa particular e exclusiva. Foi assim que estabeleceu que a festa Corpus Christi, uma festa da Diocese de Liege, fosse estendida a toda a Igreja Universal. Foi aí, então, através desse milagre, que começou a se difundir o Corpus Christi, que é celebrado na Igreja Católica, no mundo inteiro. O Papa também pediu a São Tomás que escrevesse a liturgia que acompanharia a bula, que expôs as razões pelas quais a Eucaristia quer dizer a presença real de Cristo e é tão importante. Vamos lá, então, falar do que Bom Ventura D. Guido Maria Conforte fala para nós sobre a Sagrada Eucaristia. O que é a Eucaristia, então? Diz São Boaventurado D. Guido Maria Conforte. É o mistério da fé, por excelência, o compêndido das maravilhas esperadas por Deus em favor dos homens. Muitos séculos antes, o real salmista, contemplando em espírito esse mistério, exclamou em êxtase de admiração. O Senhor compendiu todas as maravilhas numa só. Dê um alimento aos que temem. E esse alimento admirável compêndido de todos os que o temem. E esse alimento admirável compêndido é todas as maravilhas. E todas as maravilhas é a Sagrada Eucaristia. Portanto, não é de se espantar que no Antigo Testamento vejam e sejam muitas figuras que simbolizam esse alimento substancial. A árvore da vida do paraíso terrestre. O sacrifício de Abel e Melquisedeque, o cordeiro pascal, o maná descido do céu no deserto, os pães da preposição, foram muitas as figuras da Eucaristia, verdadeiro fruto da vida eterna. Verdadeiro sacrifício, verdadeiro cordeiro, verdadeiro maná celeste e verdadeiro pão angélico. Essas, então, foram as palavras do bem-aventurado D. Guido Maria Conforte. Então o Senhor disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito ou em verdade? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e verdade. João 4, 23 e 24 O Senhor exige que adoremos a Deus em espírito ou em verdade, pois somente assim poderemos conquistar sua aprovação. Mas o que implica exatamente adorar a Deus em espírito e verdade? Alguns irmãos e irmãs acreditam que orar é ler a Bíblia dele e de sua mente. Todos os dias é adorar a Deus. Algumas pessoas acreditam que frequentar reuniões pontualmente e ir à igreja toda semana é adorar a Deus. Outras ainda acreditam que labutar, trabalhar, renunciar ou desprender pelo Senhor é adorar a Deus e assim por em diante. Há muita maneira de praticar adoração a Deus, mas estamos adorando a Ele em espírito e verdade? Será que estamos adorando a Ele em espírito e verdade? Deus louva esse tipo de prática? A partir do momento em que começamos a crer no Senhor, embora possamos orar, ler a Bíblia, cantar inos todos os dias, frequentar a igreja, louvar o Senhor e ouvir sermões toda semana, será que adorar a Deus em espírito e verdade envolve apenas essa prática externa? Lembremos que quando a mulher samaritana perguntou ao Senhor Jesus onde ele deveria adorar a Deus, ele respondeu, A hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus em espírito é necessário, os que o adoram e adorem em espírito e verdade. O Senhor Jesus Cristo revelou claramente às pessoas a vontade e a exigência de Deus para a adoração verdadeira, a adoração de Jesus Eucarístico na Sagrada Eucaristia. e o Senhor nos pede que adoremos o Espírito e a verdade. Em todos os sacrários do mundo encontra a espécie do pão e do vinho, corpo e sangue verdadeiramente nos sacrários para ser adorado por todos nós, criaturas feitas pelo Pai, amadas pelo Pai. Que possamos adorar nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade, na Sagrada Eucaristia, todos os dias de nossas vidas. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.